Fala pessoal, beleza? Após a primeira rodada, como que está a classificação da Libertadores 2022? Vou passar para vocês aqui. Então no grupo A, o Palmeiras está liderando 3 pontos, Emelec 1 e Dependente Petroleiro também 1 ponto. Deportivo está a tirar 0. No grupo B, Libertar 1, Strongs 1, Atlético Paranaense 1 e Caracas 1. Tudo empatado no grupo B. Os dois jogos acabaram empatados. No grupo C, Estudiantes 3 pontos e o Bragantino também aí com 3 pontos. Aí em terceiro, Vélez e... Desculpa, Nacional e Vélez com 0 pontos. No grupo D, Atlético Mineiro 3 pontos, Independente Del Valle 3 pontos, América Mineiro 0 e Deportivo Tolima 0. No grupo E, quem está liderando aí a surpresa, Always Red 3 pontos, Deportivo Cali 3 em segundo. Boca e Corinthians 3 e 4 consecutivamente aí com 0 pontos. No grupo F, Colo Colo 3 pontos, River Plate 3 pontos, Fortaleza 0 e Allianz Lima também 0. No grupo G, Colom 3 pontos, Serro Portenho 1, Olímpia 1, acabou empatado aí o clássico paraguaio. E Penharol 0 pontos. No grupo H, o Flamengo está liderando 3 pontos. Contra o Taleres, o seu próximo adversário, também tem 3 pontos em segundo. E Universidade Católica e Esporte Cristal aí na sequência. Então, esta é a classificação aí da Libertadores após aí a primeira rodada. Valeu, galera! E aí Obrigado.